Foi identificado e preso o autor da tentativa de estupro seguida de roubo ocorrida no bairro José Amandio em Bombinhas. Na ocasião, a vítima, uma adolescente de 17 anos, disse estar passeando com o cachorro, quando um homem saiu do mato e tentou agarrá-la. A jovem resistiu e conseguiu fugir depois de dar uma mordida no ombro do rapaz. A polícia militar, após diversas rondas na região, encontrou o autor, de 23 anos, que estava com vários arranhões e um hematoma no ombro. A vítima o reconheceu de imediato. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia civil. Morador do mesmo bairro onde ocorreu o fato, o autor era conhecido por envolvimento com tráfico de drogas.